É isso aí pessoal, domingo 29 de abril de 2018, estou aqui em Santos, hoje fazendo um carro vlog na área portuária de Santos, exatamente, o porto de Santos, aqui neste pedaço que é o Valongo que é justamente a área onde começou o porto de Santos em si, né, antes mesmo de haver o porto organizado passar aqui por cima dos trilhos, avançar um pouquinho, mas faz parte, vamos ver se a câmera resistiu aí a essa trepidação mas justamente o Valongo foi o primeiro lugar onde começou o porto de Santos deixa eu acertar aqui, porque fica tortinho mesmo, agora vai e aí lógico, antes de haver o porto existia os trapiches, né, que eram pedaços assim que de partes, né, dos navios, os navios, as caravelas, os barcos aí depois começaram a chegar no porto, na área de Santos depois, com o tempo, o porto começou a ser um porto organizado, né, então, aí, com a inauguração oficial do porto de Santos aí foi feita toda essa infraestrutura, né, notem aqui, nós passamos pelo Museu Pelé, né, e à frente temos aí a Bolsa Oficial do Café, que é um prédio histórico, né, de Santos e ele lembra os tempos áureos do café, né, da exportação do café, onde havia aqui a Bolsa Oficial do Café onde havia o pregão, né, da Bolsa, que o café realmente era o produto mais importante de exportação do Brasil vale lembrar que o porto, como eu falei pra vocês, existiam, vamos dizer assim, os trapiches, não existia um cimentado, né e era uma área bastante irregular, e vamos dizer assim, vamos dividir a história do porto em três etapas esta parte aqui, a primeira parte do porto, o Valon, né, que foi justamente onde foi, onde começou o porto de Santos e aí, no finalzinho do século XIX, havia um outro problema também por aqui que era o problema sanitário da cidade de Santos, né então o que foi feito? foi feito aí um alinhamento, porque obviamente que o porto não era, vamos dizer assim, a parte do terreno não era reta, né, tinha, eram acidentes geográficos, né então, foi feito primeiro um aterro e um cimentado, um grande cinturão aí e esse cinturão também ajudou a eliminar os despejos de esgoto de Santos, que ao mesmo tempo começou aí a haver a sanitarização da cidade de Santos então o problema do porto de Santos a expansão do porto, a modernização, vamos dizer assim ao mesmo tempo também ajudou a ter um tratamento do esgoto, né então, o porto de Santos como era, como falei pra vocês, era se você olhar no mapa do porto de Santos, né, vamos dizer assim você vai ver que são praticamente linhas retas mas não eram linhas retas naturais obviamente que muita parte foi aterrada e esse aterro ajudou justamente a evitar que o esgoto ficasse aí despejado às margens do porto e o porto de Santos, inclusive, era chamado de porto da morte por causa do grande problema justamente de falta de saneamento básico, né e aí o porto começou a expandir né, a sua área em direção aqui então essa primeira faixa aqui, vamos dizer assim onde nós estamos foi durante alguns os primeiros anos, as primeiras décadas o porto já organizado funcionava até aqui depois começou a segunda expansão que é justamente entre esse trecho aqui que tem ali até esse prédio histórico notem aqui à direita bem à frente da tela agora vocês vão ver uma estação elevatória de esgoto essa casinha verde e branca aqui, né e agora nós vamos nesta parte que agora, inclusive, existe a avenida perimetral é onde nós estamos agora que não existia esse caminho aqui, né nós passávamos por entre os armazéns do porto e aí, o que acontece toda essa área que também era acidentada inclusive havia baías vamos dizer assim pequenas baiazinhas foi tudo alinhado a bacia do Macuco por exemplo nós estamos passando por hoje aqui, nesse pedaço que nós estamos agora era um pedaço totalmente era existe um mar aqui existe um braço de mar foi totalmente aterrado atualmente à direita temos aí passamos pelo cemitério do Paquetá inclusive o mar ele encostava nos fundos do cemitério e aqui à direita temos a bacia do Macuco aliás, bacia do mercado bacia do mercado municipal aqui tem que tomar cuidado duas coisas, né caminhões obviamente que aqui é uma área para os caminhões e os radares, né então toda essa área aqui onde nós estamos passando boa parte era coberto pelo mar e foi aterrado boa parte para fazer o Porto de Santos os armazéns os novos armazéns de então até o bairro de Outeirinhos que era Outeirinhos eram dois morrinhos que existiam ali perto da imagem atual de Nossa Senhora de Fátima e nós vamos passar por outro eu já fiz um vídeo inclusive tentando localizar onde eram os Outeirinhos, né então esta foi a segunda expansão do Porto de Santos até os anos 70 então dos anos comecinho do século 20 1910 1920 quando aconteceu esse aterramento e o Porto de Santos acabava aqui nesta parte que a gente chama de Outeirinhos por causa desses morrinhos a frente prestem atenção esta é um monumento em homenagem ao trabalhador portuário esta estátua quando foi construída originalmente ficava ali pertinho da rua João Pessoa então aqui já é a região de Outeirinhos daqui também aqui chegavam uma pequena locomotiva que trazia pedras lá da região do Morro do Jabaquara e aí as pedras traziam vinha uma pequena locomotiva da Companhia Docas que atravessava a cidade cortava a cidade ali ao lado por exemplo do atual SENAC terreno que tem ali se você está na Conselheira Neves à Esquerda então essa ferrovia vinha parar aqui justamente para a construção do Porto de Santos os Outeirinhos também foram demolidos e parte que são pequenos morrinhos eram pequenos morrinhos inclusive era era conhecida porque era a área era o sítio da família Andrada na época de José Bonifácio de Andrada e Silva então olha só como era importante os Outeirinhos era uma espécie de era uma fazenda vamos dizer assim da família então essa aqui aqui temos à esquerda esse prédio branco aqui é o prédio do Poncais onde tem onde chegam os navios de cruzeiro então aqui é uma região do Porto que acontece no final em meados da década de 60 começou mais uma expansão do Porto de Santos agora rumo à ponta da praia então o que acontece essa essa região aqui que nós vamos passar daqui a pouquinho não existia o Porto de Santos foi uma região que foi então olha aqui seria o outro Outeirinho então eram dois Outeirinhos toda essa região aqui de Outeirinhos então nós estamos passando aqui aqui à esquerda à direita aliás é a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves nós passamos aqui num pedacinho aqui eu vou e aqui à esquerda então temos esses Moinhos que vocês veem aqui é o Moinho Pacífico eu vou parar aqui um pouquinho porque a câmera soltou do suporte né então eu não vou ficar segurando a câmera vamos parar aqui no ponto de ônibus um segundinho para eu encaixar de volta aqui então é uma região o Porto de Santos então ficava basicamente chegava basicamente até aqui e aí obviamente que o Porto começou a expansão do Brasil né das exportações e tudo mais e aí houve essa essa importante vamos dizer assim expansão eu vou dar uma pausa em seguida volto bom vamos continuar o nosso passeio pelo Porto de Santos seguindo toda essa área como eu falei para vocês é uma região o Porto praticamente acabava aqui onde é a bacia do Macuco propriamente dita que fica à direita então na década de 1960 foi começaram os planos para a desapropriação de imóveis e justamente para a construção dos novos armazéns e também boa parte de aterramento também do Porto de Santos aqui existia também uma pequena ferrovia que ligava essa parte de outeirinhos até o Forte Augusto que é o atual museu de pesca que era a linha Forte Augusto então antes mesmo de haver o Porto de Santos neste pedaço aqui na verdade até antes mesmo de haver o Porto os outros armazéns também porque o Forte Augusto é do final do século XIX então existe uma pequena ferroviazinha que chegava que saia daquela região ali de outeirinhos e ela ia por aqui chegando até o museu de pesca atual que era na verdade o Forte Augusto então essa pequena ferrovia era uma ferrovia utilizada para serviços de levar pedras e tudo mais nos anos 70 muitas pessoas ainda existia antes de construção do Porto esse trenzinho ele percorria aí levando o entulho então era a linha Forte Augusto hoje em dia não existe nenhum vestígio dessa linha exceto porque existe uma rua Forte Augusto vamos deixar o caminhão passar porque ele vai saber que curva que ele vai fazer não sei aqui todo cuidado é pouco e se acontece um acidente com o caminhão com o seu carro olha já era então essa região aqui que nós estamos passando a Avenida Portuária estamos passando se você se a gente voltasse no tempo há 50 anos atrás a gente estaria passando no meio de casas e de ruas porque existia todas existiam várias ruas aqui então as ruas eram ruas aqui todas essas casas vários imóveis foram todos desapropriados justamente para ver a expansão do Porto de Santos que se deu efetivamente nos anos 70 na década de 1970 então foi aí que houve a expansão essa terceira expansão do Porto de Santos vamos dizer assim pode ser que oficialmente tecnicamente hajam outras expansões mas eu classifico como três expansões como três expansões assim do Porto né então aqui é o bairro do Estuário aqui temos o Canal 5 note que antes de haver os canais já aqui existiam as casas e tudo mais não existiu o Porto também o Porto como eu falei para vocês esse Canal 5 por exemplo foi inaugurado e nomeado no começo do século XX então aqui temos vários o que acontece antes o Porto era totalmente estatal e a partir de um certo tempo nos anos 80 acredito ele foi várias partes foram arrendadas para empresas os armazéns aqui eles ganharam vocês notem aqui o desenho dele desse armazém aqui ele conserva o desenho original na verdade é um armazém original da década de 1970 mas um armazém que tem o jeitão dos dos primeiros armazéns que foram construídos pela Porto Brás pela companhia Docas que era até pintura amarela e aí com o tempo foi feita essa concessão aí note aqui a direita o terrenão que provavelmente vai ser talvez um pátio de containers e tudo mais então a gente vai andando pela avenida Portuária que é a avenida Oswaldo Aranha que era agora parece que a avenida o nome da avenida oficial é a avenida Mário Covas parece que não é o nome oficial atualmente então inicialmente era a avenida Oswaldo Aranha notem aqui grandes equipamentos né que são justamente pra transporte colocarem né instalarem os containers nos navios né diretamente nos navios então são grandes equipamentos aí que se tem né esses armazéns aqui já grandões já são já não são foram demolidos os antigos e construídos maiores né e assim o Porto de Santos que emprega milhares de pessoas né e aí funciona 24 horas interessante vale ressaltar que o Porto de Santos em tese ele não se houver um blackout geral volta de energia elétrica o Porto de Santos ele é alimentado por uma usina hidrelétrica usina hidrelétrica de Itatinga que fica em Bertioga justamente construída para movimentar as máquinas do Porto de Santos para que não possa haver falhas né então tanto é que quando falta luz né tem aquele apagão né você olha nos céus de Santos você vê a iluminação do Porto de Santos e aí temos também é uma alternativa o caminho que eu fiz agora né vocês viram que eu estava lá no centro no Valongo e é um caminho interessante para você que quer ir diretamente para a ponta da praia você pode pegar aqui a Portuária que a gente chama Perimetral e Portuária né que aí é um caminho rápido para o Porto de Santos para a ponta da praia até aí e aí ponta da praia já Guarujá né que tem a balsa e aqui temos o mercado de peixe e aqui acaba o Porto de Santos lembrando que a expansão do Porto de Santos não parou por aqui olha o mercado de peixe está aí bastante gente procurando os peixinhos os pescados os frutos do mar que aqui realmente saiba-se que é um produto bom né então voltando a falar para vocês o Porto não parou por aqui porque existe o Porto na margem direita que é o Guarujá exatamente então Porto está em grande expansão ali na região do Guarujá que é a margem direita então é só você pegar o Google Maps você olhar o Santos você vai notar primeiro a partes retas né só que não eram naturalmente retas né na área portuária e também o outro lado do Porto da margem do Guarujá já com bastante armazéns né no Porto de Santos então fizemos aí o trajeto queria agradecer a você que sempre me acompanha e curte os vídeos e é isso aí uma noção do Porto de Santos do lado de Santos propriamente dito e aqui temos estamos chegando aqui bem na ponta da ponta da praia né que é a região aí da balsa ok é isso aí pessoal grande abraço e até a próxima tchau